bom dia pessoal o vídeo de hoje é um vídeo diferente é um conserto de uma máquina um amigo meu que ele disse que daí então seguinte eu vou ter que fazer manutenção nela e ela não pega aí ela tá sem a cordinha de tanto ele puxar porque a máquina não pegava de tanto ele puxar ele arrebentou a cordinha tem que botar uma corda nova e olha o caburador dela também a gente que tá de sujeira já tirei a surdina e tem que fazer uma descarbonização nela dentro do motor coloquei cordinha nova é a cordinha cordinha nova e um problema na vela ali que estava quase encostando a ponta na outra na vela dela por isso que ela não pegava ela é a máquina do homem que não funcionava só manutenção não pegava funcionando a máquina já era só trabalha